Olha só pessoal, vocês tem que se inscrever no canal do Bruno Tite, senão nós iremos explodir toda essa floresta aqui do Minecraft. Isso aí, isso aí, se inscreve mesmo no canal do Bruno Tite. Explodir, floresta, guerra. Aí Alex. Ih, vai explodir o que rapá? É, ué. Agora que nós derrotamos aqui o Creepy e o Zumbi, não esquece, deixa o likezinho e se inscreve aí, hein? Valeu.